Helena, sou a Demanda Gesso, passando por aqui, avisando, estamos no nosso especial, na nossa sexta aula, é o aquecimento do Steel Frame sem mistério, turma 2.0. Vamos comigo pra essa nossa sexta aula, que hoje eu vou estar falando de um tema muito interessante, que inclusive me chamaram já a atenção. O que que acontece? Eu falo que o Steel Frame é fácil. E as pessoas, não, Helena, não fala que é fácil, não, poxa vida, você tá diminuindo o sistema. Fala que é simples. Então vamos começar, o Steel Frame não é fácil, é simples. Mas por que que o Steel Frame é um sistema simples de ser executado? O sistema, a gente já viu lá nas aulas passadas, que é o sistema industrializado, né? Ele foi pensado, quando criaram esse sistema, ele foi pensado pra ele ser mais ágil, pra ele ser mais leve, pra ele ser mais veloz. Então, alguém parou e pensou, como é que eu faço uma casa da melhor maneira possível? Daí surgiu o Steel Frame. E por ser pensado, né, automaticamente, a pessoa acaba criando o quê? Algumas padronizações, padrões, que facilitam toda a montagem do sistema. Dessa maneira, ele acaba se tornando, né, um sistema muito intuitivo de ser executado. Ou seja, a pessoa sem muita experiência, pelos padrões que alguém um dia pensou, consegue montar ele sem dificuldade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.